Você quer fazer com que o Evangelho chegue para mais pessoas? Então curta este vídeo, comente, digite o seu amém, compartilhe em redes sociais, no seu WhatsApp. Isso faz com que o Evangelho alcance mais corações. E se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé. Evangelho de hoje deste sábado, dia 5 de setembro. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Num sábado, Jesus passava pelas plantações. Seus discípulos arrancavam espigas e as comiam, debulhando-as com as mãos. Alguns dos fariseus disseram, por que vocês fazem o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu, vocês nunca leram o que fez Davi quando estava com fome? Ele e seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus. Pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e os deu a seus companheiros. Ora, só os sacerdotes podem comer desses pães. E lhes dizia, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos então refletir este santo evangelho de hoje. Na antiga aliança, o sábado, ele era reservado ao culto religioso e ao descanso. Ou seja, ninguém estava autorizado a trabalhar no sábado. Nem mesmo os animais. E Jesus não falta com respeito ao sábado. É que ele coloca o ser humano acima das prescrições da lei. Acima das prescrições sabáticas. E assim ele liberta da doença algumas pessoas em dia de sábado. E os fariseus, os mestres da lei, estavam ali dizendo que Jesus estava agindo errado. Os fariseus, eles confundem neste evangelho de hoje. A colheita da produção, um trabalho agrícola com o simples pegar algumas espigas para saciar a fome. A necessidade urgente, a necessidade inadiável. Até mesmo a cura, as curas que Jesus fazia em dia de sábado. É algo essencial, mas os fariseus estavam ali, olha, você não pode fazer isso em dia de sábado. Mas o homem, a vida, salvar uma vida, está acima de toda a lei. O filho do homem é senhor do sábado. Sábios escribas e fariseus, eles tinham acrescentado ao livro da lei uma série de minuciosas observâncias e proibições que estavam sobrecarregando a consciência dos israelitas. O homem deve estar no centro de tudo, salvar a vida. A vida deve estar acima de qualquer lei. Jesus, como o verdadeiro filho de Deus, está acima de toda a lei. Acima de todo ordenamento. Ele é o senhor do sábado. O dono de toda a lei que não tem razão de ser, senão ele, em sua divina vontade. Em segundo lugar, Deus criou todas as coisas para o homem. Fazendo o rei da criação, criou o homem para Cristo e Cristo é para Deus. Veja, as leis, elas foram criadas para favorecer a vida humana, para resguardar a vida da pessoa, do ser humano. Agora, se existem leis que são contrárias à valorização da vida, temos que repensá-las. Sim, porque o homem, a vida, o ser humano deve ser o centro de tudo. Foi o que sempre Jesus prezou, prezou a vida, a salvação do ser humano. Mas, se algumas leis são contrárias à vida, a valorização da vida, temos que repensar, repensar essas leis. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. E você gostou desta mensagem? Então curta, comente, compartilhe. Isso faz com que este vídeo chegue para mais pessoas. E claro, se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé. Todos os dias, às 6 horas da manhã, você vai receber o Evangelho do Dia comentado. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.